As duas entidades mantêm um trabalho social com crianças, adolescentes e jovens de Pato Branco que tem oportunidade de ingressar no mundo da cultura e da música através das oficinas oferecidas. Os recursos são oriundos de doações de empresas locais e representam investimentos de 400 mil reais anuais em média. A gente se sente satisfeito de ver o resultado disso, dos pais acreditando e ajudando a formar o caráter desses jovens e adolescentes. O pouco que a gente pode colaborar já é o suficiente, me parece, para ajudar a sociedade a ser um pouquinho melhor. O Clube Pinheiros ficou lotado para a apresentação de final de ano. Hoje, 270 crianças, adolescentes e jovens participam das aulas durante todo o ano. E o momento da apresentação de encerramento é um dos mais esperados por todas. O presidente do Instituto Teófilo Petricoschi, empresário Valdir Petricoschi, também destacou a satisfação que o projeto proporciona. Muito amor e dedicação, isso vale a pena mil vezes. E tem os alunos, crianças, jovens, que estão tirando da droga, estão tirando da rua. Isso é um trabalho que nunca deve se parar. Para os pais, a oportunidade proporcionada pelos institutos é valiosa. Nelson Gonçalves dos Santos tem o filho Guilherme, de 17 anos, frequentando as oficinas de instrumentos de corda. Em vez de ficar na rua ou em casa, só em videogame, etc., está aprendendo uma música e serve para a vida também, pessoal.